Música Shalom a todos Pau Hashem, estamos antes de Pesach antes de Lela Seder essa noite tão especial que todos nós, a gente está junto com a família agradecendo Hashem para tirar a gente do Egito comendo matzah maror então, hoje se Deus quiser, vamos pensar sobre só esse título dessa noite tão especial, se chama Lel Ha Seder a noite do Seder, a noite do ordem e aqui, parece um pouco óbvio, talvez a gente chama isso de ordem, por causa que temos verdade, ordem Kadesh, primeiro fazendo Kiddush depois o Hatz lavando as mãos antes de colocar o Karpaz dentro da água Karpaz, Yahatz, Magid todo esse ordem que a gente tem é uma coisa óbvia que a gente vai chamar isso de ordem mas, aparentemente cada coisa que temos vamos dizer, a reza nossa todo dia ela tem ordem primeiro essa braha, depois da outra braha qualquer coisa que vai ter vai ter ordem porque essa noite tão especial de todas as noites de todas as festas que temos no ano que a gente se chama isso Lel Ha Seder a noite do ordem porque se chama isso então, vamos ver duas explicações primeira explicação porque se chama noite do Seder porque é verdade essa noite a gente está festejando mas não somente festejando temos o intuito de levar essa história que aconteceu com nossos antepassados antepassados para a nossa vida hoje em dia então, vamos ver o que aconteceu lá no Egito lá no Egito aconteceu uma situação durante anos e anos uma situação de escuridão uma situação de que nosso povo sofreu tanto ficou escravizado morreu muito do povo judeu um momento como se fosse que Hashem estava oculto de nós ele cada judeu e judeu se você poderia ouvir agora imaginar uma conversa então poderia perguntar para o outro mas está difícil cadê Deus onde ele está como pode ser que os perversos eles têm tanto sucesso porque os justos estão sofrendo todas essas perguntas eu acho que cada conversa subia essa pergunta cadê Deus onde está Deus então depois de tanto tanto tempo de escuridão de sofrimento de situação que não dava para ver Deus de repente Moshe que está aparecendo que o mensageiro de Hashem faz tantos milagres que castigam os os egípcios que mostra como Hashem está controlando as águas como Hashem está controlando os animais como Hashem está controlando o céu a terra tudo Hashem está controlando e ainda mais fica tudo bem claro no momento da abertura do mar vermelho que nessa abertura do mar não somente que Hashem salvou o Am Israel mas também castigou todos os egípcios todos os inimigos esses egípcios que afundaram os meninos dentro do mar eles acabaram de ser afundados dentro do mar Hashem dá o castigo medida por medida aí agora nesse momento ficou tudo claro dava para ver que existe alguém que coloca a ordem do mundo mas o que é mais importante para nós não é somente festejar os momentos que Hashem está se revelando para o Am Israel quando tudo está bem claro o intuito é de levar essa história para a nossa vida para os momentos que mesmo que parece que está oculto mesmo que parece que os perversos têm sucesso mesmo momento de escuridão a gente precisa sempre lembrar pegar essas histórias que aconteceram no passado e levar para o nosso dia a dia e de saber mesmo nos momentos que estão difíceis que tem escuridão a gente sabe que existe ordem do mundo Hashem está lá atrás a gente não está vendo ele mas ele faz tudo direitinho tem ordem no mundo Hashem sabe o que ele está fazendo isso é Munah é isso o objetivo dessa noite para pegar essa história e trazer ela para a nossa história e mesmo nos momentos que são difíceis para o nosso povo ou para cada particular e particular cada pessoa e pessoa ele sabe mesmo no momento de escuridão mesmo no momento de Layla Layla tem a ver no momento de escuridão a gente precisa acreditar que existe ordem como a gente fala no Passuk no póker de manhã quando tem ordem isso é receita a bondade de Hashem quando a gente precisa quando a gente precisa imunar a fé momento de escuridão então a primeira explicação é a noite do ordem mesmo nos momentos de escuridão de noite a gente precisa acreditar que existe ordem Hashem está lá Hashem está governando tudo Hashem está controlando tudo tudo como se fala em inglês under control isso que a gente precisa fortalecer através dessa noite através dessa história que a gente está trazendo para o nosso dia fortalecer que mesmo no momento oculto que Hashem parece como se fosse que está oculto que tem escuridão sempre tem ordem no mundo então isso é a primeira explicação a segunda explicação por que se chama Lela Seder porque todo objetivo dessa noite é Vigadetal e Vinca o objetivo dessa noite é para poder contar para nossos filhos para poder passar a tocha para a próxima geração isso é objetivo principal dessa noite a gente coloca nossos filhos no centro fazendo tudo que pode descansar antes dessa noite para poder ser bem acordados para poder bem participar para poder ter uma experiência tão especial para eles que isso vai ficar gravado dentro deles então se isso é objetivo a gente precisa chamar isso dessa noite de ordem por que? tem aqui uma explicação bem profunda porque tem vezes que quando nas aulas estou falando sobre essa importância de passar a tocha de falar mesmo não somente peça cada Shabbat é Shabbat preparar uma coisa para poder falar na mesa de Shabbat e para poder fazer os filhos participar aí tem pessoas que falam desculpa Rabino eu não sei falar eu não tenho tanta conexão também com meu filho meu filho ele não ele não se interessa tanto eu conheço tem Rabino que talvez pode falar com ele mas mesmo de falar diretamente com meu filho eu não consigo aí a resposta é a seguinte Hashem desde o pecado de Adam todos nós estamos almas que vêm consertar o pecado de Adam e Hashem ele arrumou essas almas durante todas as gerações pai e filho pai e filho pai e filho Hashem não colocou assim colocou assim sem ordem colocou com ordem que tem alma de pai e filho quer dizer para que para esse filho somente tem uma alma que pode educar ele esse pai essa mãe eles podem educar ele ninguém pode fazer isso somente esses pais por isso é tanto importante acreditar que existe ordem se Hashem te colocou aqui com esse filho com essa filha ele te escolheu que você que vai ser a pessoa a única pessoa que vai poder transmitir para ele para eles para elas os valores da Torá então a gente precisa colocar na cabeça que não existe um pai e uma mãe que não pode transmitir todos nós temos um dever uma responsabilidade para passar a Torá e Hashem te colocou todas as almas com ordem perfeita você foi escolhido para passar a Torá para seu filho existe ceder existe ordem em todas as almas desde Adama Rishon até hoje que Hashem colocou esse pai que vai ter esse filho ele só vai poder transmitir os valores então a gente explicou duas explicações primeiro Lela Seder mesmo na noite mesmo na escuridão existe ordem isso o símbolo da imuná para fortalecer para o nosso dia a dia segunda coisa essa mitzvah de passar e transmitir para nossos filhos isso é essa noite a gente precisa lembrar sempre que tem ordem das almas que chegam nesse mundo você você mesmo foi escolhido para poder transmitir e passar a Torá para seu filho Hak Sameach Música Legenda Adriana Zanotto